A partir desse momento começa o show, os jordanitos do perute, alô Joyce, alô Gabriel, os guardiões do nosso pavilhão, um beijo no coração de vocês, joga a mãozinha pra cima aí geral, geral convocando, emanando as melhores energias pro nosso carnaval. Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pinte me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, sou vocês, o coral mais bonito de São Paulo, Música Pintei meu coração, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto Onde for, só que eu sou vencedor, você é a minha mulher, luz da minha vida, luz da minha vida. Essa razão, minha compaixão, a filial do carnaval, me tem meu coração. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo, me tem meu campo, me tem meu campo, luz da minha vida. Essa razão, minha compaixão, a filial do carnaval, me tem meu coração. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo, me tem meu campo, me tem meu campo. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo, me tem meu campo, me tem meu campo. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo, me tem meu campo, me tem meu campo. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo. De verde, amarelo, azul e branco, me tem meu campo. Eu já tô pulando, eu já tô pulando, eu já tô pulando Alô, nação perugiana Agora é a velha, hein? E com o coração vai tendo forte Muito forte Vamos unidos Sorrute Vamos dançar Oi, mas hoje Hoje Vamos coroar sua história E celebrar Sua vitória E hoje Ancestralidade é a raiz É o trato de um povo mais feliz Vai variar Do rufar do tambor A filial do samba chegou Mas vem a nação Perugiana Salve a rainha africana Vai variar Do rufar do tambor A filial do samba chegou Mas vem a nação Perugiana Salve Salve a rainha africana Nigéria Nigéria Eu sou do caramba No peito de lei e fé Uma estrela iluminou Porque a negritude divina Essa é a sua vida Essa é a sua vida No mundo que sonhou A cultura e ouro Mas foram milagre A visão do saber Outro Pegue o seu povo Do caminho novo Para proteger Para proteger A onda floresceu No apogeu da paixão Da passarela Da emoção Adirei Adirei Pecido sem igual Arte ancestral Diz de comprimor É divino E sagrado É dela no braço A nobreza da cor Adirei Adirei Pecido sem igual Arte ancestral Diz de comprimor É divino E sagrado É dela no braço A nobreza da cor Muito axé 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 Rufo Os sambores A arte Que ela é desligada Em toda parte O passado Está presente A mensagem O presente O dom magistral A roda alfana A roda alfana Que rosa Tira o dedo O chão E hoje Hoje Vamos coroar Sua história E celebrar O nipo do peluche E hoje Concentralidade É raiz É prato De um Coitariado Coitariado Com o pátrio A filial do sangue Não, eu não chego Não, eu não chego Chegue bem Pelo senhor Salve Salve A minha privada